Baila comigo garota Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que bilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que bilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Pra mim, eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macetinho Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Soca com amor, soca com carinho Soca com amor, soca com, soca com, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Legenda Adriana Zanotto